Como fazer meu cachorro parar de comer? Quando um cachorro come demais, devorando todo o alimento em segundos e ainda quer mais, ele pode estar sofrendo de compulsão alimentar, também chamada de polifagia ou hiperfagia. Essa condição se caracteriza pela fome excessiva, levando o animal a exagerar na ingestão de alimentos sólidos, seja de ração ou ainda comida caseira. Como tudo em excesso não faz bem, é sempre bom ficar de olho. A compulsão alimentar pode estar associada à ansiedade, carência afetiva, depressão, estresse ou, em alguns casos, alterações hormonais. Geralmente, cães que apresentam esse problema são carentes e competitivos, ou seja, esses animais pedem a atenção dos donos o tempo todo e querem os brinquedos só para eles. Na maioria dos casos, a compulsão alimentar acontece em locais em que há dois ou mais animais em convivência. E é possível perceber que há algo de errado com a alimentação do cachorro quando ele começa a roubar a comida de seu companheiro, a comida de um gato, os restos de comida do lixo ou procura comida em cima da mesa. Como saber se o cachorro está comendo demais? O cachorro passa a ter um comportamento inquieto e sente dificuldade para encontrar uma posição confortável quando deita. O animal fica mais cansado do que de costume e pode apresentar respiração ofegante, salivação excessiva, náuseas e vômitos. O sinal mais revelador da compulsão alimentar em um cachorro é uma distensão abdominal perceptível ao toque. Ao observar algum destes sintomas em seu cachorro, o dono deve levá-lo imediatamente até um médico veterinário. Isso porque estes sintomas também podem indicar um problema grave, a síndrome da dilatação válvulo-gástrica. Trata-se de uma patologia que torce o estômago do animal, prendendo gases e alimentos no estômago. No caso da compulsão alimentar, é importante que o médico veterinário acompanhe o cachorro que apresenta uma distensão abdominal. O problema, aliás, pode comprometer a hidratação e a circulação sanguínea. A partir da avaliação clínica e de exame de raio-x para avaliar o tamanho do estômago do animal, o médico veterinário indicará o melhor tratamento. O que fazer para o cachorro não comer muito? É necessário manter o cachorro distante de alimentos que não são específicos para ele. Portanto, não deixe comida à vontade e deixe o animal longe da cozinha sem acesso ao lixo. Siga as orientações de alimentação contidas no verso da embalagem da ração. É necessário medir a comida do animal de acordo com a idade, a atividade e o tamanho dele. Procure alimentar o cachorro diversas vezes por dia em pequenas quantidades. Caso tenha outro cachorro, separe-os na hora de oferecer alimento para eles. O ideal é alimentar o animal ou os animais que não sofrem de compulsão alimentar primeiro, deixando o cachorro com o problema por último. É recomendável incentivar o cachorro a brincar e a realizar mais atividades físicas. Aumente inclusive o contato com o animal.